O nosso agente hoje vai falar de comédia, sorrisos, enfim, você sabe que artista baiano, brasileiro, mesmo que não estão estourados, estão ganhando dinheiro pra caramba! Essa é a primeira piada. É, exatamente. O nosso entrevistado é o Gabriel Caldas. Rapaz, o cara saiu na capa da revista Vila Magazine, meu amigo. Estouradíssimo! O nosso comediante aqui. Então, roda aí e vamos falar com ele agora. Gabriel, prazer, meu velho. Prazer, tudo bem ou massa? Já ouvi falar muito de vocês. Bem ou mal? Bem, pô, e mal também. Sempre roda. Sigo vocês lá no Instagram. Pô, massa, comédia. Inteligente, super bacana. E agora eu vi a última edição. Agora não. Tem uns dois meses que vocês foram capa da Vila Magazine. Quem diria. Né, velho? Minha mãe que olhou com o rapaz, achei que na revista você vai passar mais de nada, velho. Fala com isso, né? Pois é. Você acredita que uma vez falou de Vila Magazine, um bago de jazz aí. Sim. O cara passou na rua. Ô, Márcio! Eu lhe vi na G Magazine. Eu digo... Eu digo... Eu não consegui, mas eu falo altão. Você não recebeu nenhum pagamento de nada, velho. Você tá deixando a Magazine. Eu falo altão. Eu digo, meu Deus. Eu liste ao início da tarde. Eu acho que eu cheguei à matéria. A fota tá com boa. Já que tá lá, velho. Eu digo, meu Deus, misericórdia. Ela vinha a 70 Magazine. Mas enfim, me conte aí, de onde veio esse lance do humor, rapaz? Vê o da família, você já? Rapaz, bicho, eu... Minha família sempre foi de muito bom humor, né? Sempre foi unida, então isso acho que ajudou bastante. Mas acho que vem muito da época do colégio também, porque eu, na época do colégio, eu não conseguia nem ser muito popular pra andar com quem era popular, mas também os nerds também não me aceitavam na época dos nerds. Então eu ficava muito deslocado, nunca foi mais engraçado da turma nem nada, mas eu sempre fui muito observador. Então eu ouvia a galera sendo engraçada, eu via a galera levando a fama em pras piadas, eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a entender como é que funcionava esse processo de piada e tudo, comecei a observar muito. E acho que foi isso que me ajudou a fazer stand-up, me ajudou a chegar até onde eu cheguei. Isso que é uma modalidade que, assim, fora do Brasil, já chegou um pico, eu já tava lendo matéria sobre isso, que chegou um período que os bares, né, e os pubs tiraram a música e... Olha só a comédia. Isso, olha. É, de fato. Não, a comédia é uma praga mesmo. Nasceu nos Estados Unidos, né, nos bares lá e tudo, e hoje a gente tem, inclusive até aqui, com alguns... O Rafinha Barrasco ainda surgiu gente lotando estádio, velho, lotando coxa-coxa, como foi a gravação do DVD. Se você pensar isso há 10, 20 anos atrás, era loucura, bicho. Verdade. Nos Estados Unidos tem Chris Rock, tem Louis C.K., tem Tia George Carlin, que é um gênio, que é um professor pra quem faz stand-up. Esse cara hoje bota a gente até não caber mais, velho, até entupir estádio mesmo de basquete, estádio de futebol, coisa de 40, 20 mil pessoas. Não existe, velho. E o bom é que é uma coisa que não precisa de cenário, não precisa de nada. É você em pé, a plateia e o microfone, né? É uma produção muito enxuta, acho que inclusive é por causa disso que deu tão certo, porque antigamente a galera era pateada, tava consumindo coisa com cenário, com mais figurina, mais maquiagem. Quando você traz uma proposta mais direta, que é mais próxima do público, acho que gera mais identificação. Então talvez seja por isso que estava tão certo, por ser tão enxuto e tão sincero. Sim. E quando foi que você começou a produzir o seu primeiro show? Foi dentro da escola ainda ou pós, saindo? É claro, é assim, eu subi. Caiu? Eita, rapaz. Eu tive o primeiro. Tá vendo você? Aqui, na verdade, o que aconteceu, velho? Tem um cara que morreu aqui, velho. Sério, bicho. E aí, as coisas sempre acontecem aqui. A planta já caiu, essa televisão já caiu. Já caiu, velho? Já, velho. Fazendo matéria, enfim. Tomara que eu possa espiar, então, né? Fique quietinho aí, velho. Não, demora em Salvador, o cara que estiver aqui. Então, velho, meu primeiro show, assim, entre aspas, em criação mesmo, porque não foi show de stand-up. Só que eu não fui me formar no terceiro ano. Sim. E aí, alguém sugeriu assim, porque eu já fazia piadinha, já que eu já sabia que eu queria seguir mais ou menos esse caminho. Aí, a colega falou, ó, no dia é isso, em cima da hora. A gente vai te dar dez minutos lá pra você fazer a brincadeira dos professores. Eu falei, é, mas faltam trinta minutos pra eu ir pra lá. Ela falou, se vire. Aí, eu me virei correndo pra escrever seu professor, fazendo um bocado de piada, que o pessoal é mais velho, que o pessoal é gordinho, tal, lá, me arrumei lá e fiz. E aí, ela gostou bastante. Falei, rapaz, tem alguma coisa aí. Pô, acho que eu tenho um futuro aí. Sei lá. Depois descobri que não. Tomou nota baixa, era uma pessoa que você não era pro... Não, ainda bem que já era formatura. Já que eu tinha que tomar, já tomei, já. E aí, esse foi o meu primeiro show, entre aspas. O meu primeiro show, de fato, foi... Aconteceu mais ou menos nessa hora, assim. Eu fui pra um show de Murilo Couto, que é um humorista bem famoso, ele trabalha no The Nuit, pro Nílio Gentile. E aí, eu falei, rapaz, minha mãe que me chamou, vai ser bom. Falei, pô, não sei, o cara fez malhação, aquele humor bem, assim, né, bem globo, bem padrão, com uma suca de arama no bar. Aí, falei, pô, será que é bom? Aí, eu fui, me apaixonei. Me apaixonei, pelo humor dele e pelo stand-up. Falei, rapaz, que coisa... E a galera se matando de rir. Falei, rapaz, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E aí, eu falei, como é que eu faço isso? Eu comecei a procurar em Salvador, se tinha gente fazendo. Descobri que tinha. Salvador, existe uma cena de stand-up, que hoje, inclusive, está bem mais desenvolvida. Mas, na época, era muito rasteira ainda. E aí, eu me aproximei dos caras. Aí, como conheci, Lucas Karasek, que é um humorista de Salvador, que, inclusive, ganhou o prêmio do... Não, o prêmio de risadaria. Foi campeão brasileiro de stand-up, acho que em 2012. Aí, comecei a me aproximar dele, mandei meu texto. Aí, ele falou, pô, que massa, trabalha nisso aqui. Aí, começou a revisar meu texto, o feedback, né? Normalmente, é o que acontece com quem está começando. Você manda o texto para um cara mais experiente. E aí, pronto, me apresentei numa casa, que hoje nem funciona mais a casa, já fechou. Na casa no Rio Vermelho. Fiz minha primeira apresentação, que no stand-up a gente chama de open mic, né? Você dá cinco minutos para a pessoa, para ela mostrar o que ela tem escrito. E aí, eu fiz. Levei um cara de amigo, né? Para ter plata garantida, óbvio. Pagou um real a cada um. E aí, galera gostou bastante. E a partir daí, comecei a falar com os caras. E aí, a coisa andou. Ah, você me lembra que, eu tinha uns quatro anos isso, eu acompanhei que vocês estavam fazendo no boteco do Vilas na ocasião, não foi? Isso, isso. Aí, começou a vir para Vilas naquele período? Foi, foi. A gente, se eu não me engano, estamos em 2019, né? Eu acho que a primeira temporada foi em 2014, se eu não me engano. 2015, primeira temporada. 2015, no boteco de Vilas, que a gente pegou as terça-feiras de maio, que era um dia considerado fraco, no boteco de Vilas. E a gente falou, rapaz, a gente não tem nada disso, Vila. Vilas não tem esse conteúdo de humor, não tem show de comédia em Vilas, em Nauri, em região. Então, a gente está sendo pioneiro nisso, né? Então, a chance disso dar certo é bem... As expectativas são muito boas. Sim. Porque Vilas tem um público jovem, tem uma galera que eu sei de consumo de comédia da internet e outros humoristas nacionais, de fora e tudo. Então, por que não trazer o que eu faço para Vilas? Até porque eu sou de Vilas, eu nasci em Vilas, eu nunca morei em outro lugar senão Vilas, eu sei dialogar com quem é de Vilas, eu sei os elementos de Vilas. Então, vamos trazer. E aí, a gente trouxe o boteco de Vilas e a primeira temporada foi, assim, um sucesso que a gente não esperava. Deu um público muito bom, uma repercussão muito boa. Tanto que, quando acabou a temporada, a gente renovou o próximo ano para fazer de novo no boteco de Vilas. Foram duas temporadas consecutivas lá. Aí, nesse momento, você disse... A coisa funciona. A coisa funciona. Porque a primeira temporada foi muito na pegada do Bar falar não, vamos te dar essa ajuda, vamos confiar no seu projeto, vamos dar esse help aí para vocês mesmo, para ver se ajuda. Aí, quando viu que deu certo, a segunda temporada já não foi mais nesse tom de ajuda, foi já no tom de negócio. Pô, vamos fechar aqui, porque eu sei que é bacana para a minha casa e para vocês também. Massa. O projeto ganhou uma dimensão. Essa dimensão foi só crescente. Tanto é que depois a gente fechou em outros lugares, o projeto expandiu, a gente conseguiu fazer show em shopping com o Vilas Comedy. Foi naquele shopping do Busca Vida. A gente depois foi para o Santa Música. Aí, agora, a gente terminou a temporada no Zorro Zarena, que é uma casa que abriu, uma casa super grande, super bacana. Então, um projeto ganhou uma dimensão muito boa. O Kik se maximizou bastante pelas redes sociais, que foi um trabalho que a gente começou mais ou menos em setembro, outubro do ano passado. A gente demorou para começar esse projeto voltado para a rede social, mas aí, quando começou, realmente foi um crescimento exponencial. A importância das redes, né? É. Você não depende de ninguém, né? Não, de ninguém. É nosso conteúdo voltado para o nosso público, de uma maneira muito mais íntima, particular, gente por gente, falando com o nosso público. então... É o campeonato que você tem os textos e os vídeos são voltados para a Vilas, né? Isso. Usar a referência de Vilas, pô, Vilas tem muita coisa para se brincar. Vilas tem patrimônios históricos, tipo o McDonald's de Vilas, que rolou muita história lá. Tinha a Praia do Sul, foi a famosa Praia do Sul, que a gente brinca, que de noite é quase um polo petroquímico. Televisão de gases. Te recomenda, não sentiva ninguém, nada. A gente só relata. Tem os colégios, tem muita história dentro dos colégios, tem as praças de Vilas. Pô, bicho, tem tanta coisa para a gente brincar, que a gente tem que brincar. A gente brincou com isso, a galera se identificou, foi espalhando para a galera, e aí a pasta foi de 300 seguidores que a gente tinha na época, quando a gente postava só o flyer de show. Foi, a gente está com hoje, batendo 6 mil já. Chegando em 6 mil. Foi um crescimento absurdo, né? Tanto é que foi justamente por isso que chegamos até a capa da Vilas Magazine. E por isso que chegaram aqui também, né, velho? Pois é, está vendo aí? Está vendo aí, porra, velho. Estourei, estourei. Vai chegar a sua hora aí, na minha vez chegou. Está vendo aí? Aqui não é Globo não, meu amigo, mas é LFTV. Por favor, aqui é Globo, mas não é LFTV. Nada, né? E atualmente, quais são os projetos? Tem que voltar, né? Tem que voltar. A gente está com... A nossa ideia de Vilas Comedy é normalmente fazer uma vez por ano, na temporada. Aí o que acontece? O Vilas Comedy vai continuar com um projeto de rede social, só que eu estou indo agora fazer uma turnê. com um artista consagrado agora para fazer a turnê. Hoje eu estou dando dinheiro e tenho dois anos para essa turnê. Fazer o intercâmbio agora, para a Renda, mas a proposta é continuar fazendo os conteúdos no Instagram, na rede social de Vilas. Mas lá também eu estou indo para estudar inglês e para trabalhar, mas com certeza vou continuar procurando para fazer show lá. Lá tem muito brasileiro, então eu não vou conseguir fazer show em português, mas obviamente vou me arriscar também a fazer show em inglês. Claro, claro. É isso aí. De laudo de frentes para o mundo. Que diria, hein? Hein? Aquele mundo é muito divino, você está ganhando o mundo todo aí. O gajo até que está rico, nem mandou, velho. Isso, isso. Lembra da gente, velho. Lembra, cara. No meio do show, vou falar, thank you, I'll have to be. Vai ser ótimo. E já tem previsão? De quê? De shows lá? De viajar? Vou. Já tenho tudo comprado, vou desde julho. E aí a priori vou passar oito meses lá. Se eu passar oito meses, volto mais ou menos depois do carnaval, né? Vou pegar começo de março, acho que eu já volto. Tentar me estender mais um pouco lá, mas o plano é voltar oito de março. E eu voltando, já é pregatado a temporada de show aqui também. Não pode ser trabalhado não. E se não voltar, ficar lá por lá mesmo, né, bicho? Ficar por lá mesmo e fazer bastante show lá. Isso aí. Que está crescendo por lá. Pois é. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. A vida é tão curta, tão curta, a gente fica preso a coisas tão bobas, né? Não, é. Exatamente. E eu acho que não tem como dar errado pra você chegar lá em Dublin e mostrar que eu fui cá para a Guilhas Magazine que eu dei para a Massa West. Meu Deus de Deus, meu amigo. As portas eu vou fechar todas pra você lá, meu amigo. Você não vai... Todas. Todas. Nós somos super conhecidos lá, bicho. Exatamente. Pô, Gabriel, muito obrigado por esse bate-papo, velho. Pô, massa você. Pra mim é um prazer estar aqui, bicho. Eu vi as coisas da LFTV, falei, pô, uma emissora daqui local, velho. Quando é que eu vou aparecer? Será que vai me dar oportunidade? Aí eu estou aqui, venci na vida. Está vendo aí, caralho? Está vendo, mãe? Duvidou tanto. Poxa, bicho. É, estouradíssimo. Vila Magazine, obrigado aí por ter colocado. Ascioli, você é um cara da zorra, velho. Eu te vejo, Ascioli. Pô, valorizando a cultura local. É importantíssimo isso, velho. Não, demais. Porque a gente não sabe quanto artista tem em Vilas em Lauro, bicho. Isso aqui é um ninho de arte que ela não tem noção, velho. É um celeiro, pô. É. Eu nunca vi um negócio desse. E não é aquele celeiro de gente, mais ou menos, que fala, não, tem artista. É de gente boa mesmo, pô. Falta uma oportunidade. Falta você lá pagar ingresso e ver e se surpreender. vira só um cenário de artista que você se surpreende. Essa é a questão, essa é a verdade. Mais uma pergunta, só pra encerrar. Pode falar. Dentro desse contexto seu, você já tem, já vislumbrou alguém da cidade que também tem essa pegada? Ou quem tiver, pode também entrar em contato com você pra você analisar os textos, assim como você também fez? Sim, com certeza. Aqui em Palavra, eu tenho palavra de espaço no Chão em Vilas, eu abro espaço pra Open Mic, que é pra quem tá começando agora. e eu sempre dou prioridade pra quem é daqui. Essa sensação que vai a gente começou, a gente trouxe um cara daqui que trabalha com plotagem, não parou nada a ver com a pessoa que falou que tem vontade de fazer comédia. Eu falei, meu Deus, isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é pra gente fazer gente de outras realidades, a gente já fechou com um padeiro, né? Que massa, hein? Um padeiro. Que massa. Então a gente sempre abre essa possibilidade de trazer gente de fora, ou gente de fora, no caso da comédia, né? Mas a gente daqui que quer começar, pode falar com o Vilas Comedy, pode mandar pra gente conteúdo, pode mandar texto, porque a gente é super aberto, inclusive a gente incentiva esse tipo de coisa. Então se você acha que você tem um pé na comédia, você quer se arriscar, fala com a gente que a gente dá um maior apoio e a gente se vira pra colocar você em algum lugar, velho. A gente dá essa força aí porque você sabe que é importante e a gente passou por isso também. Se a gente tá aqui hoje, é porque a gente passou por essa fase de alguém abraçar a gente. Pois, tem um sacaninho aqui chamado Cadastro de Manhã. Rapaz... Você precisa chamá-lo, viu? Vou chamá-lo. Cara que faz comédia de músico, né, bicho? Cadastro de Manhã, o nome dele. Imagina, velho. Tem tanto nicho de comédia que ela vai comender em músico, velho. É muito bom, velho. Meu, velho, muito bom. Valeu, meu velho. Seus contatos vai estar aqui embaixo. Pode dizer aí que o rapaz tá anotando ali, lá. Então tá aqui anotando, então se liga. Vai estar aqui, ó, arroba Gabriel Caldas no meu Instagram. Facebook também, Gabriel Caldas. E também no projeto sigam, arroba Vilas Comedy no Instagram, se você é de Vilas Região. Então até se não é, tem muito conteúdo bom, tenho certeza que você vai gostar. E é isso. Pronto, é isso aí. Muito obrigado, valeu. Um abraço pra quem é de Deus, pra quem é de Satanás, conforme a fé de cada um. Cada um é quem sou eu também, né? Exatamente, cada um com sua fé. Isso aí. E vamos juntos. Nossa gente, um beijo pra você no coração. Até a próxima. Tchau.